Pessoal, tá difícil gravar aqui, muito barulho. Eu vou gravar um vídeo aqui bem rapidinho. Eu só queria mostrar aqui umas plantinhas que eu comprei, né? Plantinhas simples, claro, como todas as que eu tenho. Eu não tenho plantinhas raras, nem caras. Essas aqui são novas, eu comprei essa semana na Leroy e quando eu compro, eu costumo tirar dos vasinhos que vem, né? Por causa do substrato, né? Eu gosto de trocar de vaso e trocar de substrato, porque a gente não sabe como que vem, né? Então, é melhor trocar, né? Aqui eu fiz uma bacia, assim, sacuia que é grande. Eu plantei várias. Essa aqui veio duas cabeças numa mudinha só e eu não sei o nome de nenhuma delas, viu? Eu achei essa aqui muito linda, mas também não sei o nome. Esse cacto aqui, a origem de Mickey, ele é bem colorido, diferente dos que eu tenho. Daí eu comprei ele também, foi num potinho 6. Isso também é a importância de já colocar no vasinho maior, né? Para se desenvolver. Essa parece a Dionísio, mas ela é mais verde. Achei essa daqui também linda, mas também não sei o nome. Essa daqui vem diferente, eu nunca tinha visto dela. Tem essa linda lindona aqui também. Eu gostei isso aqui, ainda eu gostei muito dela. E também vou mostrar aqui para vocês. As que eu decapitei e fiz as mudas aqui... aqui já foi da brotação do bronco. retrouve aqui, estão lindas elas, faz uma semana que aqui já está enraizada. Aqui também tem uma bacia que eu replantei essa semana, até sujo aqui. Meu gatinho que está aqui mexendo ele cutucou aqui e jogou terra em cima das plantas. Tem duas mudinhas do Lovle Rose aqui que estão lindas. Essa daqui também é linda, não sei qual que é. Essa daqui mais ainda, tudo cheio de terra. De nada eu vou ficar cutucando minhas terra aqui e jogando terra em cima das plantas. Olha que Lovle Rose que está bonita também aqui. Essa vantômen está parecendo uma alvoreta, até caiu do peso que está. Colocar alguma coisa aqui para segurar ela. Então é isso pessoal. Hoje está muito barulho aqui, eu nem sei se vai dar para esse vídeo cruar porque tem música aqui na rua. está um barulho danada. Mas eu vou mostrar também esse pequeno eônio aqui. Olha que coisa mais linda como ele está. Tão verdinho, tão bonitinho, está linda. Essa suculenta aqui também, está linda. Estava com uma haste floral aqui, eu tirei, porque já estava secando as flores e eu acho que não ia ajudar em nada mais ter ela aí. Então é isso pessoal, por hoje é isso. Eu vou terminar esse vídeo por aqui porque está muito barulho, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.